Olá, eu sou Marcelo Poli e esta é a segunda edição do Direto da Bolsa. Definitivamente a semana não é boa para a HRT na Bolsa. Após a companhia declarar ontem mais um poço comercialmente inviável na Namíbia, a HRT desaba 26% nesta semana. Os papéis da companhia desvalorizavam 9,3% na mínima de hoje, valendo R$ 1,16. Aliás, as ações da HRT estão bem próximas de se tornarem as chamadas penistox da Bolsa. Os papéis que valem centavos, como os da OGX, por exemplo. Ibovespa teve uma quarta-feira de queda, mas uma vez o mercado ficou apreensivo com especulações sobre a Síria. Barack Obama solicitou ao Congresso norte-americano o adiamento da votação da proposta de intervenção militar à Síria a fim de dar mais tempo a uma solução diplomática para a crise. Mas deixou aberta a possibilidade de uma ação contra o país. O mês ainda é positivo em 7% para o principal índice da Bolsa brasileira. Este é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre mercado você encontra aqui em exame.com. A gente se vê amanhã! Vamos lá! Vamos lá! O que é isso?